O governador de São Paulo vetou integralmente um projeto de lei que acabava com a etapa de prova oral no concurso da Polícia Civil de São Paulo. Eu estou aqui com o veto integral do governador de São Paulo, Tarcísio, e eu vou comentar sobre alguns trechos desse veto. Foi publicado no Diário Oficial de hoje, 11 de julho, provavelmente para vocês vai ser ontem. Vou publicar esse vídeo no dia 12. E eu estou aqui também com um vídeo do Vinícius, ele que fez a prova oral da Polícia Civil de São Paulo, do penúltimo concurso, no caso, e foi aprovado. E essa prova oral dele chamou muita atenção. Teve várias visualizações aqui, ele ganhou muitos seguidores no canal dele. E vou mostrar para vocês aqui como que foi essa prova dele aqui. Vamos assistir aqui para a gente entender. Empecilho ou empecilho? Empecilho ou privilégio? Privilégio ou privilégio? Privilégio. Os coletivos dos seguintes substantivos. Estrelas? Constelação. Ilhas? Arquipélago. Mapas? Atlas? Aviões. Aviões. Creio que frota, não tenho certeza. Ok, obrigada, boa sorte. Obrigado. Essa foi a prova oral do Vinícius e me chamou a atenção que ele publicou esse vídeo e manteve esse vídeo, né? Imagino que poderia dar algum problema para ele. Só que olhando aqui os comentários, ele comenta e fixou o comentário, inclusive, dizendo que ele foi aprovado nessa prova. Só que ele optou por não tomar posse no cargo. Eu não encontrei a justificativa dele para ele não ter tomado posse no cargo dele, mas de qualquer forma, está aí. Essa foi a prova oral da Polícia Civil de São Paulo. Obviamente que não é a prova toda, só que essa parte foi a parte que mais chamou a atenção aí dos concurseiros na internet e foi alvo de muitas críticas. Eu vi muita gente criticando essa prova que não aferia conhecimento nenhum, esse tipo de avaliação. Tem a avaliação também das outras disciplinas. Ele foi muito bem, inclusive o Vinícius, está de parabéns aí pelo desempenho que ele teve nessa prova, uma boa oratória, bom conhecimento também dos temas que foram perguntados para ele, tanto que foi aprovado aí na etapa de prova oral. Agora, eu vou comentar alguns trechos. Eu separei aqui o veto integral do governador e eu separei alguns desses trechos aqui para a gente comentar. Já deixei aqui em tamanho maior para ficar mais fácil da gente conseguir passar aqui para vocês. O primeiro comentário que eu queria fazer aqui é sobre a Secretaria de Governo e Gestão Digital por meio da Unidade Central de Recursos Humanos, que se mostrou contrária, esse departamento aqui, que é um departamento do governo, uma das secretarias do governo, se mostrou contrário à retirada dessa etapa do concurso, informando que é uma etapa importante, que é uma etapa importante nas carreiras de nível superior da Polícia Civil e é um instrumento de avaliação importante dos candidatos, compatível com a complexidade e a exigência dos cargos públicos a serem ocupados. Veja bem, se eu não me engano, a Polícia Civil de São Paulo é a única polícia no Brasil que exige prova oral para candidatos da estrutura da Polícia Civil que não sejam delegados. Para o cargo de delegado, todas ou a maioria das polícias civis no Brasil exigem prova oral dos candidatos para o cargo de delegado. Beleza. O que é essa prova oral? É uma etapa que demonstra o conhecimento do candidato, obviamente, só que também demonstra outras habilidades que o candidato precisa ter. Para o cargo de delegado, acho que é compatível com o cargo. Para o cargo, para o candidato que almeja o cargo de delegado, precisa ter uma boa oratória, ele vai dar entrevista, vai ter que falar com a imprensa, vai ter que conversar com advogados, de uma forma diferente que o policial precisa conversar. Afinal de contas, o delegado toma decisões nas delegacias que os agentes, os investigadores, os inspetores, a depender da instituição, não tomam. Então o delegado está numa posição que é diferente. As habilidades exigidas do delegado vão além das habilidades apenas de conhecimento teórico da situação ali. Então ele precisa realmente desenvolver essa habilidade. Agora, vamos lá que tem algumas coisas a mais aqui para a gente comentar. Realçou também que nos termos da legislação vigente, a prova oral somente é obrigatória para o ingresso nas carreiras policiais que exigem formação no nível superior. Olha, nessa parte aqui, sinceramente, eu acho que o governador foi muito mal assessorado, porque obviamente o governador não lê todas as legislações e depois toma uma decisão. Ele se baseia, obviamente, num feedback que a equipe dele dá para ele. Ele pega um responsável lá de uma secretaria, de outra secretaria e de uma outra e no final ele toma uma decisão. E aqui passaram para ele que, olha, essa aqui é uma etapa importante somente nas carreiras que exigem ensino superior. Olha só, a gente está com um trabalho diferenciado para selecionar candidatos de ensino superior. Qual que é o problema disso daqui? O problema disso daqui é que nós tivemos uma lei orgânica nacional nivelando todos os concursos das polícias civis do Brasil como exigência mínima o ensino superior. Ou seja, isso daqui já não é mais um diferencial para os cargos de nível superior, visto que muito em breve todas as polícias civis terão, pelo menos, cargo exigindo ensino superior em qualquer área. Então, não faz sentido você destacar que isso é só para ensino superior em uma instituição que exige ensino superior para todos os cargos. Ou vai exigir muito em breve, assim que nós tivemos a unificação. E aí falta unificar os cargos na Polícia Civil de São Paulo, como em todos os outros estados que ainda não implementaram, não regularam os dispositivos para fazer a lei orgânica nacional surtir, de fato, os seus efeitos. Outro ponto que eu queria destacar é que a Secretaria de Segurança Pública se manifestou no sentido de garantir que essa etapa vai garantir o mais alto grau de seleção dos candidatos. Veja bem, se isso daqui pudesse ser reescrito de uma maneira super sincera, estaria escrito assim, isso é para eliminar candidato. Selecionar candidatos, não sei, é para eliminar candidatos. Basicamente, é mais uma etapa que tem um objetivo de eliminação. Agora, veja, isso causa uma maior demora no concurso. A Polícia Civil não precisa de uma etapa dessa aqui para eliminar candidatos, uma vez que ela não é obrigada a convocar todos os candidatos aprovados, apenas os aprovados dentro do número de vagas. Qual o problema de deixar ali o cadastro de reserva com o número, seja lá qual for, de candidatos e convocar apenas os candidatos, realmente, que a instituição vê a necessidade dentro do número autorizado e os demais, simplesmente, se passar a validade do concurso, abre um novo concurso. Só que isso causa uma demora no concurso. Inclusive, esse foi um dos outros quesitos importantes aqui nessa lei, que seria tratar da redução do tempo de formação do policial e mudando também a etapa de investigação social. Mas como vetou o projeto de lei na íntegra, vetou também as questões ali de investigação social para transformar ela numa etapa que seria feita no decorrer do concurso. Enfim, vetou tudo, inclusive, essa questão e vetou também aí essa não mais aplicação da prova oral. Vai ser aplicada e, no meu ponto de vista, não deveria ser aplicado realmente. Agora, por último, posicionamento do diretor da Cadepol informando que o foco, apesar dele verificar ali a preocupação dos legisladores, o foco não pode ser apenas na celeridade, mas em candidatos mais capacitados para o exercício do cargo. Veja, o principal objetivo aqui não é só fazer com que o concurso acelere. Essa etapa aqui não avalia conhecimentos necessários de um policial civil para exercer sua função. Se fosse assim, todas as polícias civis do Brasil, menos a de São Paulo, obviamente, estariam com profissionais ali que não têm o mínimo de capacitação para exercer os seus cargos. E a gente sabe que não é bem assim. Essa etapa do concurso aqui, definitivamente, na minha opinião, não deveria fazer parte do concurso da Polícia Civil de São Paulo. Bem, por fim, esse também aqui é o último comentário que eu separei aqui. O governador, na figura de algum representante dele, justificou a inconstitucionalidade dessa lei, desse projeto de lei. Ele justificou aqui, falando sobre posicionamento do Supremo. No meu ponto de vista, ele deu uma justificativa fora do contexto real, que é o objeto central aqui desse projeto de lei. Ele trouxe como exemplo uma justificativa que não é compatível com o que está sendo falado nessa lei aqui. Ele pegou uma justificativa de uma outra coisa e colocou aqui como se isso aqui fosse uma justificativa para tratar da inconstitucionalidade desse tipo de lei aqui. No meu ponto de vista aqui, houve também um equívoco aqui, porque não vejo inconstitucionalidade aqui. Mas deixa a sua opinião aí. O que você acha sobre esse projeto de lei? Na sua opinião, deveria realmente continuar a prova oral na Polícia Civil? Você acha que é uma etapa imprescindível em concursos de Polícia Civil pelo Brasil? Ou não? Você acha que essa etapa deveria ser eliminada? Volto a falar aqui que precisamos urgentemente de uma lei orgânica nacional para os concursos públicos, para talvez esse tipo de coisa aqui não acontecer. Em um estado é o critério importante, no outro estado não é. Então fica aqui o candidato à mercê disso daqui. Acho até que as disciplinas deveriam ser niveladas para todas as polícias civis do Brasil chegar-se no consenso. Afinal de contas, quais são as disciplinas realmente importantes para formar um policial civil? Qual é o tipo de TAF que é importante? Em que momento o TAF tem que ser realizado? Em que momento o exame médico tem que ser realizado? Deixe a sua opinião aí. Você acha que isso aqui é fruto da falta de uma regulamentação nacional, de uma lei orgânica nacional para os concursos? Ou realmente cada estado deveria seguir o seu rumo sozinho? Se você estiver procurando o material para estudar para o seu concurso, dá uma olhada na descrição aqui desse vídeo. E aqui no final do vídeo também, em algum lado aqui, eu vou deixar uma sugestão de vídeo para você assistir também. Sou Claudio Mar Pedrosa, aqui no meu canal eu falo sobre concursos públicos das carreiras policiais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui no canal. Forte abraço, até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.